Tô fazendo um ritmo assim. Cadê a manha, gente? Minha mãe já dormiu. Sanderson, obrigada, amigo. Minha mãe já dormiu, já? Minha mãe já dormiu, já? Eu não sei direito essa, gente. Se eu errar, desculpa, viu? Vamos lá! I can hear you far, just like a prayer. You know I take you back. I hear your voice. It's like an angel's sign. I have no choice. I hear your voice. Feels like crying. I close my eyes. Oh, God, I think I'm falling out of the sky. I close my eyes. Heaven help me. When you call my name, it's like a little friend. I'm down on my knees. I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer. You know I take you there. I don't know this part. Just sing it. You wish me softly to me. You're in control, just like a child. No one dancing is like a dream. No one dancing, no beginning. You're here with me. It's like a dream. I'm down on my knees. I want to take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer. You know I take you there. When you call my name, it's like a little friend. I'm down on my knees. I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer. You know I take you there. Life is a mystery. Everyone will stand alone. I hear you call my name. And it feels like... You sing it. Just like a prayer. Your voice ain't always singing. Oh, 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 oh. Jay Jones, let's have fun. Oh, 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 oh. Just like a prayer. I'll take you there. Just like a dream to me. Just like a saying, just like a prayer. Oh, oh, oh. Just like a singing. Oh yeah I'ma take you then Let's go I'ma take you then It's a heart Oh yeah Just like the music you For what can say Let's go O que é o Leonardo isso aí? Anselo. Que é isso do nada? Bom fã do Anselo. É por causa do meu vídeo, né, gente? Ai, galera. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. Eu amo você, obrigada. Quando você me chama, meu nome é isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Gente, eu amo muito essa música Que bonitinho que é Eu adoro essa música Achei muito bonito É a primeira vez que eu canto ela na live